Oi, negas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe 10 coisas que todo mundo já fez ou ainda faz, né? Naqueles momentos que a gente tá meio distraído, se pega fazendo coisas meio sem noção. Eu separei 10 cenas pra vocês, o vídeo ficou bem engraçado. Eu espero que vocês gostem. Me desculpem estar gravando o vídeo meio vlog, sabe? É que eu fiquei com preguiça de montar o tripé e a câmera. Mas eu fiz com muito carinho pra vocês, eu espero que vocês gostem. E cliquem bastante em gostei, porque se esse vídeo tiver bastante like, eu prometo fazer outros pra vocês, tá? Se inscrevam no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Comentem, se você se identificar com alguma cena desse vídeo, comentem bastante aqui embaixo, comentem lá no blog. Então bora lá, porque eu sei que vocês odeiam quando eu falo muito. Mas fazer o que, né? A pessoa que gosta de falar. Então, 1, 2, 3 e bora lá começar com o vídeo. Então, 1, 2, 3 e bora lá começar com o vídeo. Então, 1, 2, 3 e bora lá começar com o vídeo. Então, 1, 2, 3 e bora lá começar com o vídeo. Então, 1, 2, 3 e bora lá começar com o vídeo. E aí? 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 Gente, eu esqueci da música Oh meu Deus, uma hora depois Ai, acho que esse toque aqui vai ficar muito legal no celular Agora só falta ligar pra ver, né? Não tô te ouvindo, me acompanhe